Um trabalho que salva vidas. Você sabia que entre as missões da Força Aérea Brasileira está o transporte de órgãos para transplantes? Veja na reportagem de Cleide Lopes. Hoje foi um dia de muita emoção. A hora que o telefone tocou na minha casa, dizendo que tinha chegado o coração para ela, eu sei que vocês já estavam trabalhando. Então, muito obrigada. A Força Aérea Brasileira sempre fez o trabalho de transporte de órgãos, mas desde 2017 passou a disponibilizar 24 horas, uma aeronave e 10 tripulantes exclusivamente para o transporte de órgãos. Do início do ano até o último dia 25 de setembro, a FAB foi responsável pelo transporte de 121 órgãos para transplantes. A gente realmente sente o dever cumprido, né? Acho que uma vida foi salva com o nosso esforço e o nosso trabalho. Era um terror minha vida, né? Hoje eu estou feliz, hoje ando, já trabalho, já posso correr, já posso praticar esporte, né? O trabalho integrado entre as equipes e a agilidade no processo de transporte são fundamentais para salvar vidas. Isso porque todo órgão captado possui um período que pode ficar sem a circulação sanguínea. O coração é o órgão que tem o menor tempo, 4 horas. Já os rins podem ficar até 48 horas sem serem irrigados. Por isso, a maioria dos transportes de órgãos são feitos nesse liajete, que tem autonomia e capacidade de deslocamento rápido. A gente tem muito pouco tempo para poder deslocar as equipes, às vezes, deslocar os nossos meios para poder atender esse transporte. Como o dia era de emoção, eu também me emocionei ao reencontrar a pequena Alícia, que hoje, aos 10 anos, carrega no peito um coração que ganhou quando tinha 2 anos. E na época, eu registrei a felicidade do presente recebido. Eu queria agradecer a família e doar meu coraçãozinho. É muita gratidão por essas pessoas que estão aqui, cada um colaborou um pouquinho para que ela tivesse um novo órgão. Doe órgão salve vidas.